Tá vendo? Aquilo que é assim, aquilo que é bater sem resposta. Uá, afinal, estou para lá sozinho. Tchitoto, tchitoto, o quê, pá? Tchitoto, eu estou mal, eu estou a passar mal. E o meu corpo não sei. Meu coração não está ainda batendo, já parou de bater. Sabe, eu necessito uma sala de reanimação. Tchá, uá, mas você quer sala de reanimação? Sim. Procura a tuentifinga. Uá, você há de comprar a minha saúde para dar um cantorinho. Cantor é o quê? Aquele tuentifinga? Para além de ser cantor, tem muitos dons, aquele. Aquele pode ter dons de ser médico e enfermeiro. Ah, ah, não, não, não concordo. Sim, não está vendo isso que está fazendo com a Miss Ranja? Aquilo não é a mesma coisa levantar pessoas na sala de reanimação? Mas como, até onde? A Miss Ranja já vai cantar, a Miss Ranja não vai cair. Não vai cair, ele levantou aquela música. Com Corona, sem Corona. Sabe o quê é aquela música? Quando canta a Miss Ranja, ele recua a música. Só quer aquela... Com Corona, sem Corona. Você consegue e fazer nada? Com Corona, sem... Com ey... Com e o que? Com é! Com o que? Com o que? Não vamos dizer? Você não vai pensar. Isso é bom. Não vai ficar para na minha vida. E vamos ter para a gente. Com Corona, sem Corona. Com Corona, sem Corona. A CIDADE NO BRASIL